Amor pela natureza, paixão pelo mar. Com cerca de 70% do planeta coberto pelos oceanos, ainda temos muito a descobrir sobre o funcionamento dos ambientes aquáticos da Terra. Se você quer ajudar a decifrar os mistérios do mar e promover a sua sustentabilidade, então acho que oceanografia pode muito bem ser o seu curso. Com aulas no Instituto Oceanográfico da USP em São Paulo, o curso de Oceanografia tem duração de 5 anos e é de período integral. Ou seja, as aulas acontecem tanto pela manhã quanto à tarde. Se você está interessado nessa carreira, lembre-se de que para se dar bem em oceanografia, não basta gostar do mar e das formas de vida que ali vivem. Na verdade, como esse é um curso que mistura a área de exatas com ciências da Terra, o que você vai precisar mesmo é se interessar bastante por biologia, geologia, química e também por física e matemática. Isso porque, além de conhecer a biodiversidade marinha, você vai aprender a analisar os diferentes processos que governam os oceanos. Esses estudos envolvem cálculos que utilizam dados obtidos diretamente do mar ou até mesmo por meio de satélites. Como oceanógrafo, você vai poder então construir modelos capazes de prever as diferentes condições que afetam os mares e oceanos do nosso planeta. A variedade de assuntos e informações que podemos obter nessa área é mesmo muito grande. Mas o mar é assim mesmo. Ele pode ser visto e analisado de muitos ângulos diferentes, inclusive do seu. A graduação em Oceanografia na USP se divide em três módulos, sendo que para você consolidar sua formação como cientista na etapa final, é preciso apresentar um trabalho de conclusão de curso. Nas aulas, você vai entender como é a estrutura do ambiente marinho, as interações que nele existem e a sua relação com nós, seres humanos. E tudo isso não só na teoria, mas também com muitas atividades de campo. Nessa graduação, a parte prática é mesmo o grande diferencial. Para conhecer de perto cada aspecto do mar estudado em sala de aula, ao longo do curso você terá viagens didáticas às bases de pesquisa que a USP mantém no litoral paulista. Além dessas bases, a universidade mantém uma frota de embarcações voltadas à pesquisa científica. Nelas, você vai aprender como é produzir ciência, enfrentando os desafios do trabalho em alto mar. Uma experiência que, com certeza, vai trazer benefícios tanto para a sua vida pessoal quanto profissional. De volta à terra, no campus de São Paulo, você vai encontrar à sua disposição a melhor biblioteca existente no país na área da Oceanografia. A estrutura do I.O., como também é conhecido o Instituto Oceanográfico, possui ainda salas informatizadas, laboratórios didáticos e de pesquisa. O Instituto também mantém o seu Museu Oceanográfico, onde você irá encontrar uma exposição permanente sobre os oceanos, além da inovadora ciência na esfera. Sustentabilidade é um conceito que chegou mesmo para ficar. Pensar, então, na exploração dos recursos naturais com mínimo impacto aos ecossistemas é uma das missões do oceanógrafo. Ao empreender de forma criativa e contribuir para o desenvolvimento da chamada economia azul, você também terá grandes chances de atuar ativamente na pesquisa e na gestão do meio marinho. E isso tudo atuando junto a entidades públicas ou mesmo na iniciativa privada. Agora, se ao terminar o curso o seu interesse for o de seguir na área acadêmica, é possível se inscrever num dos programas de mestrado e doutorado oferecidos pelo próprio I.O. Disposição para enfrentar os desafios que ameaçam os oceanos e levar adiante os estudos sobre esse que é um dos ecossistemas mais fascinantes do planeta. É isso que se espera do profissional de oceanografia. Então, se você quer aprender a trabalhar com os oceanos de uma forma mais racional e sustentável, vem para a Oceanografia. Vem para a USP!